Ao contrário dos nossos pais, e contando que você tenha menos que 40 anos, nos tempos atuais não fomos autorizados a trabalhar a partir dos 12 anos de idade, e na grande maioria dos casos começamos somente após os 16 ou 18, ou seja, passamos uma boa parte da nossa vida sendo tratados como um ser especial, que não consegue satisfazer nem as próprias necessidades e que precisa de comida, sermões, dinheiro e ainda mais sermões. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje o vídeo é para te dizer uma verdade e que pode modificar muito sua vida para melhor. Você não é especial. Sim, adultos com muitas outras coisas para fazer pararam para te segurar, te beijar, te alimentar, te limpar, te treinar, te ensinar, ser seu tutor, seu coach, ser seu psicólogo, treinador e mais outras 30 profissões. Ficaram para te ouvir, te aconselhar, te encorajar, te consolar e te encorajar novamente. Você passou no mínimo 15 anos assim, sem ter nenhuma ou tendo poucas preocupações de como você faria para alimentar você e as outras 3 pessoas na sua casa. Você ficava jogando videogame, assistindo TV, saindo para brincar, bebendo, se drogando, mais preocupados com a próxima pessoa que você ia ficar do que com seus próprios pais. Sinceramente, você se achou por muito tempo sendo uma pessoa especial, e é muito provável que você ainda pensa que seja. Mas limpe seus ouvidos para ouvir uma das maiores verdades da sua vida. Você não é especial. Seus pais podem ter feito tudo o que fizeram para você e eles te acham sim uma pessoa especial, mas o resto do mundo não dá a mínima para você. Seus amigos podem te ajudar em várias coisas, mas o resto do mundo não dá a mínima para você. Não adianta você sair perdendo o emprego e achar que ele vai aparecer do nada. Você vai ter que ter qualidades que o empregador deseja. Não adianta eu vir aqui no começo do vídeo e fazer como a grande maioria das pessoas, pedindo seu like e inscrição antes mesmo de começar o vídeo em si. Porque, vamos falar a verdade, você não liga para mim. Você só vai curtir e se inscrever se o conteúdo e a forma como ele foi passado for interessante o bastante para isso. Tudo muda quando entendemos que não somos o centro do universo, que somos apenas mais um buscando nossos sonhos e inspirações. Pense nisso. Imagine que você se ache tão especial a ponto de pensar que você seja a pessoa mais especial da sua cidade, e que essa sua cidade seja uma das maiores do mundo, tendo 1 milhão de pessoas. Mesmo que você fosse um ser tão especial assim, num mundo com 7,6 bilhões de pessoas, isso quer dizer que mesmo assim existiriam mais de 7.500 pessoas tão especiais quanto você. Agora, você consegue imaginar 7.500 pessoas na frente da sua casa querendo ocupar essa sua vaga de especial? Acredite, ainda não temos 7.500 bonecos aqui nessa tela. E olhe para os jovens pensando que vão criar a próxima empresa revolucionária, ou para o adulto que acredita que o seu negócio promissor não foi pra frente por causa da inveja dos outros. Pare de acreditar que o mundo gira em sua volta, pois ele não gira. Para criar a próxima empresa revolucionária, você vai precisar trabalhar muito e trabalhar com inteligência, ter uma ótima estratégia e mais um monte de coisas que nem eu mesmo sei. A mesma coisa com sua empresa, ela deu errado não foi por causa de inveja e olho gordo, foi por um outro motivo que você deveria averiguar, para começar de novo e melhor. Ou seja, precisa parar de sonhar ou colocar a culpa em alguma coisa, você precisa começar a agir. Vai ser a ação que vai levar você do ponto que você está hoje para onde você quer chegar. Não vai ser porque você é especial e talentoso. O talento é muito superestimado, e a força de vontade muito subestimada. Aproveite isso e seja a pessoa com a maior força de vontade que você conhece. E não vou terminar esse vídeo sendo bonzinho e falando alguma frase pra dizer que você é sim especial, porque você não é. Não são os diplomas que você tem na parede, ou o carro que você anda, ou seu emprego que te paga mais que a dos seus amigos, não é nada disso que define você, são as suas ações. As suas ações definem o quão especial você é, então traduza tudo o que você tem de bom dentro de você e o que você acredita que seja importante. E seja uma pessoa melhor. Tchau. Tchau.